O mundo do Hadesot é vasto e repleto de lugares interessantes para explorar. Existem muitos monstros perigosos para enfrentar e você pode lutar contra eles sozinho ou em grupo. Além disso, você pode contemplar missões emocionantes e ganhar recompensas valiosas para ajudá-lo em sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Não está dando uso na porta. Não está dando uso na porta. Acho que vou ter que me matar. Vou morrer. Ai, Senhor Jesus, velho. Vou ter que me matar, velho. Vai se f***, velho. Mano, vai tomar no p***. Vai tomar no p***, velho. Desgraçado, velho. Não para, velho. Filha da p***, mano. Um. Tive que bater duas f***, velho. F***. Que fit cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Música Música Me mandaram uma foto aqui. Não sei se é montagem de um short que tinha sido vendido. Então, mitozinho. A rapaziada estava falando agora de manhã que saiu 5 char, level 8, por 300k a mais de coin. E o bazar fechou. Eu acho que a CIP vai resolver isso aí. O bazar não está funcionando hoje. Vou de óculos escuro aqui para esconder as lágrimas, mano. E a olheira. Eu estou com vergonha aqui. Obrigado, peço, mano. Peço perdão a todos vocês aí, mano. Tá ligado, mano? Peço perdão aí. Eu juro... Eu não consigo. Eu não consigo. Cara, eu não consigo. Eu não consigo, cara. Eu nunca fui tão humilhado nesse jogo. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu juro que eu dei meu máximo. Eu tentei, cara. Eu tentei muito. Eu dei meu máximo. Eu acordava todo dia, cara. Eu acordava todo dia. Incansavelmente. 5 da manhã. Eu trabalhava até as 8, as 9, as 10, entregando panfleta, integrando iFood todos os dias de manhã, cara. Para o neném acordar meio-dia. E eu pagava o meu GB, mano. Eu pagava sem tecer para o neném acordar meio-dia. E eu pensava assim. Neném, acorda meio-dia. Pelega no tíbia. Que eu... Eu vou pegar o ônibus 6 da manhã e trabalhar para você, neném. Então, mano. Vou explicar para vocês aqui. Eu vou... Vou explicar o fim das guerras aqui de uma vez por todas, né? Série 1 agora de uma vez. Gente, vou resumir. O alemão estava trabalhando, não tinha mais tempo para jogar. Ele só tinha 4 horas por dia. E daí, na parte da noite só que ele conseguiria jogar, a gente precisava... Nosso time não tinha líder. A gente precisava que algum líder ficasse na parte da tarde. E esse líder era o neném. E a gente sabe que se dependesse do neném... Entre depender do neném e guivar um servidor, é melhor guivar. Tá ligado? Que a gente já economiza frustração. E aí a gente chegou nesse dilema. A gente ou depende do neném ou a gente... Salve, Jardis. Ou a gente guia o servidor. E aí, tipo assim, foi unânime a resposta, né? Todo mundo optou por desistir. Tipo assim, o neném ficava tarde. Ou a gente perdia. Então a gente decidiu, optou por só quitar mesmo, que é mais fácil. Porque era inevitável, né? E aí o alemão, ele falou... Que quem quisesse jogar contra, ia jogar. Porque ele não tinha tempo. O Quinho falou que tá desanimado. E... E Lutabra e Osabra, né? Osabra terminou com o acordo também, né? O Deiro ficou fudido. Se pode eu, seu otário. E Lutabra, mano. O Lutabra foi o seguinte. Ontem, a gente ficou conversando. De meia-noite até três da manhã. O Ian. O Ian. De meia-noite até três da manhã. Esse filho da puta ficou. Mas não vai, Lutabra. Lutabra é resistência. Foda-se. Nós não depende de neném. Nós não depende de alemão. É nós por nós. Beleza, mano. Aí, só que aconteceu o seguinte, mano. O Ian mandou mensagem pro Joe Joe, cara. E aí, esse foi o maior erro dele. Porque eu, Felipe e o Coconute. A gente ficou entrando na mente do Ian. Zoando tanto ele. Que eu acho que influenciou. Nele desistir de Lutabra hoje. Porque a gente, tipo, ficou chamando tanto o Ian de putinha. Porque a gente ficou zoando o Ian. Zoando o Ian. Eu acho que, tipo assim. Ele tava normal, tá ligado? Até três da manhã. Mas hoje a gente zoou ele de novo. E ele ficou puto, mano. Aí eu acho que, mano. Já foi, tá ligado? Mas lutar abria ficar como resistência e tudo. Mas a gente zoou o Ian lá. Pai. E ele só ficou estressado de pouco. E é isso, mano. Vaga de emprego. Já tava pesquisando. Mochila e food. Eu já tava vendo aqui a mais barata. Que eu tô duro. Quanto um atendente do McDonald's ganha. Porra, mano. Doze horas de Werylion? Tá aí tirando, velho. O que fazer sem Werylion? Tá ligado? Eu tava aqui procurando um rumo na minha vida. Ah, esse aqui não. Não, cara não. Tava aqui pesquisando, mano. Pedir desculpa ao Gota resolveria? E nem o Google me respondeu. Tá ligado? E eu tava aqui pra mandar esse link aqui pro alemão, mano. Só que eu acho que já é tarde demais, né? Tarde demais, mano. Era só o alemão ter entregado o buquel na cama. Projetinho de 100 dias de boss. Projetinho, fellas. Projetinho, Porsche 2011. Caralho! Dropei fogo com o Graves, viado. Nossa! Eita boa! Caralho, borracha! Nossa, borracha! Mentira. Isso, viado. Mentira, mano. Caralho, dropei o Graves ontem. Mano, eu tô em choque, viado. Na moral mesmo. Caralho, viado. Que boa é essa, viado. Cê cagão, sem exceção. Só até o talo aí. Opa, pegamos, porra. Pegou o fogo com o Graves também? Pegamos o fogo com o Boa. Eu peguei o Boa, cara, agora. Aí, ó. Pegou o fogo com o Boa mesmo, viado? Pegou, lá. Pegou, bora. Aí, velho. Eu vi, velho. Aqui, porra, pulo aí. Aí, aí, pegou o fogo com o Boa. Caralho, pegou o fogo com o Boa. Bora. Amigão, tá louco, fio. Matos dropou dois dias do Graves. Quem sou eu pra não dropar um Falcon Bowl? Tá tirando? Anio, co ty gadasz? Eu não sei o que ele pagou. brém troquei não você é o cara bateu 2 e 300 no jogando com é muito roubado isso aqui e ganha com dois e 300 ah 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 é louco sem não é verdade Claymore falei que esse é meu boss cara é o meu não deu o meu não deu boas bônus o meu não deu boas bônus não sai mas é isso rapaziada quanto que vale oitenta é isso rapaziada Tchau, tchau.